Música Estamos começando mais um Café com Selinho Estamos aqui de volta aos estúdios da Casa Leão, da nossa grande parceira Lídia Saeg Que agora a gente grava em Rio Preto e em São Paulo E hoje estou muito honrado que estou recebendo uma presença muito importante, muito querida Uma profissional de primeira, muito séria, muito competente Nossa querida Regina Beatriz, que honra ter você Um prazer, uma satisfação imensa Obrigado meu amor, obrigado Conheci a Regina recentemente Nós estivemos num jantar delicioso, né Regina Naquela casa que eu adoro, que é a Tratoria do Sargento E ali tive a honra de te conhecer Colega, foi colega da nossa enciclopédia viva de M. Camargo, né Regina E você ali, naquele bate-papo informal, gostoso Contou muitas coisas interessantes E eu quero hoje aqui aproveitar para esclarecer muitas dúvidas Inclusive minhas E acho que também de muita gente aí dos nossos telespectadores Então vamos tirar essas dúvidas, Regina Vamos lá Vamos lá Regina é advogada, né? E ali nós estávamos conversando e falamos muito na união estável, né? E hoje a gente ouve falar demais Ah, porque eu fiz união estável, tenho união estável, união estável E eu queria entender realmente, Regina, o que é a união estável E qual a grande diferença entre ela e um casamento, né? Isso é tão importante Porque as pessoas, às vezes, estão só namorando E pensam que estão vivendo uma união estável Às vezes as pessoas estão vivendo uma união estável E se chamam de namoridos Ou seja, pensam que estão namorando E namoro e união estável são muito diferentes em termos de efeitos Namoro não gera efeito nenhum A não ser paixão, bem-querer, amor, que é maravilhoso Mas não gera efeito jurídico Sim União estável gera praticamente os mesmos efeitos de um casamento civil Então a diferença é imensa Enquanto o namoro não gera efeito nenhum A união estável gera comunhão parcial de bens Ou seja, o que um compra se comunica automaticamente ao outro Pensão alimentícia Para quem precisar de pensão Se a união estável terminar Direitos sucessórios Concorre o companheiro, a companheira, convivente É também um nome usado Quem participa Para quem participa da união estável Concorre com os filhos Inclusive do companheiro falecido Filhos exclusivos Concorre quer dizer Divide herança Então são efeitos bastante importantes Que são os efeitos do casamento A única diferença entre união estável e casamento É que na união estável pode ser feito um testamento Para excluir o companheiro Ou medir o que quer ser dado para o companheiro No casamento isso não pode No casamento o cônjuge, chama-se cônjuge O marido, a esposa Tem direito à chamada legítima Então dá para trabalhar com a cota disponível Como em todos os casos em que alguém tem um herdeiro legítimo Seja filho Se não houver filho Seja pai e mãe Dá para trabalhar com a cota disponível Que é 50% Também no casamento Mas na união estável é mais que isso O companheiro não tem a legítima O direito à legítima Chamada herança necessária Então tem um pouco mais de liberdade Por quê? Porque casamento é diferente de união estável Como é que se constitui um casamento? Casamento Os noivos vão Ou aqueles até que já estão vivendo juntos Porque hoje em dia os testes drive são comuns Já viveram uma união estável antes Ou pelo menos um períodozinho de tempo Para ver se vai dar certo ou não E no casamento civil então Todo mundo que casou sabe disso Vai Os noivos vão no cartório Começam 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 o processo De preparo para o casamento Aí Vêm os proclamas Tem um prazo Para isso Proclamas O que é? A divulgação do casamento Pelos jornais Diários Etc Ou pelo menos estampada Estampado o futuro casamento Na porta do cartório De registro civil Sim Mas tem toda uma reflexão E se no casamento As pessoas quiserem Adotar um regime diferente Daquele que está previsto No código civil Na lei Que é o regime da comunhão parcial Que se chama Regime legal Não porque seja o único Legal O legal no sentido Que está previsto na lei O parcial O que é? É o que você adquire Depois do Isso Isso Se comunica aquilo Que é adquirido Depois do casamento E onerosamente Então herança Não se comunica Na dissolução em vida Porque na dissolução em morte É um pouco diferente Mas vamos falar Da dissolução em vida Embora a gente não deva Casar para se separar Ou se divorciar Mas nós estamos aqui Para tratar disso Infelizmente Antigamente Os caledurados 60 anos A vida inteira Hoje tem que durar horas Exatamente E pode até durar horas mesmo A lei autoriza O discurso Na hora seguinte Sério? Olha isso Bom Então Voltando aí No casamento Quando se prepara Vai escolher um regime de bens Diferente da comunhão parcial Vai num tabelionato de notas O tabelionato de notas Tem toda uma formação Em que ele vai Não só explicar A mudança Que está sendo Desejada Para uma separação Total Para uma comunhão universal Para um regime Feito sob medida Porque também pode ser Um regime híbrido Um regime com normas De um e de outro Aí se recomenda Um advogado Para fazer O regime Sob medida Como um terno Sob medida Como um taier Sob medida Mas o tabelionato de notas Tem formação Tem deveres Que vem do próprio Código civil De verificar Está coagido Espera um pouco Esse olhar está esquisito Será que está alcoolizado Você jamais Estou usando você Só como Sim Está alcoolizado O outro está Assim com uma cara O que eu estou fazendo Aqui E para O tabelionato de notas Para tudo Sério? Claro Claro Por que? Porque ele tem a obrigação De formalizar A vontade das partes Mas avaliar Se aquela vontade É livre Livre Espontânea E consciente Já a liberdade Leva a consciência Mas é mais um pouco É consciente Saber o que está fazendo Porque mudar de comunhão parcial Para a separação total É algo Efetivamente Grave Na comunhão se comunica Na separação Não se comunica Mudar de comunhão parcial Para a comunhão universal Significa que Tudo se comunica Menos o retrato da sogra Então E na comunhão universal O que você adquiriu antes Também entra? Tudo 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 É unidos para sempre Sempre Na vida No patrimônio Mas de repente Pode acontecer a separação No dia seguinte Ou o divórcio No dia seguinte Então é tudo muito sério É Meu pai falava assim Antes de casar Sempre assim Ah meu bem Meu bem Depois da separação Meus bens Meus bens Meus bens Meus bens Isso Que não sejam meus bens Das muitas mulheres Ou dos muitos homens O teu pai falava dos meus bens Patrimônio É isso aí Fazendo essa brincadeira Bom Aí então Isso é casamento Tem um tempo de reflexão Tem os proclamas Vai fazer a mudança de regime de bens Da comunhão parcial Para uma comunhão universal Para uma separação Para um regime híbrido Vai no tabelião Isso é casamento Isso é casamento União estável União estável É uma união De fato Que de acordo Com o código civil Porque teve que Seguir uma lei Que era de 96 Por questões regimentais Do congresso Não dava Em 2002 Quando o código civil Foi aprovado No congresso nacional Para mudar Essa norma Porque senão O processo ia voltar Para o senado Ficava um pingue-pongue O código não entraria em vigor Então se optou Por manter a mesma norma Da lei de 96 Por questões regimentais Do congresso Essa norma foi feita Por um jurista poeta Ele é poeta mesmo Só que ele confunde Poesia com norma legal E aí que está o problema Não há problema nenhum De um jurista ser poeta Ou de um poeta ser jurista O problema é que Poesia é poesia E lei é lei Então ele resolveu Formular um dispositivo Que foi aceito No congresso nacional Em 96 E mais uma vez Constando em 2002 Pelas razões expostas Segundo o qual A união estável É a relação Relação pública Namorados Tem relação pública? Tem Notória Que não precisaria Nem do notória Porque se é pública É notória Não está lá Tem? Tem Continuada Namorados Tem uma relação Continuada Que é de regra E com o objetivo De constituição De família Namorados Tem objetivo? Podem ter Não tem prazo Mínimo de duração Não tem Não tem Não tem exigência De viverem na mesma casa É isso que eu ia te perguntar Não precisa viver na mesma casa Não tem Eu achei que precisava Não tem Então é o amor O amor da poesia O amor trazido Para a norma Conclusão A judicialização Passou a ser constante Judicialização Significa o que? Os processos As ações judiciais Promovidas por Namorados Que fingiam E queriam fingir Que viviam em união estável E daí Os namorados Quando brigavam Um deles Muito aborrecido Não vivia em união estável Ia E vai Para um processo judicial Para uma ação judicial Para dizer que viviam em união estável Para ter direitos Termos Iniciais E finais Da união estável É uma união de fato Então Inúmeras ações judiciais O início Foi Quando Fizeram O primeiro brinde De espumante Ou quem sabe Uma caipirinha Ou Foi Quando Passaram a viver juntos Porque A norma é muito aberta Foi se formando Uma jurisprudência Graças a Deus Temos juízes No nosso país Temos O poder judiciário Que foi Interpretando As normas Mas a duras penas E a duras penas Especialmente De quem? A duras penas Das pessoas Envolvidas Na relação Sofrendo 2, 3, 4 anos De processo judicial E aflições Quem não vivia Em união estável Era só namorado Está pensando Durante um processo judicial Será que eu vou ter Que dividir Com aquela pessoa Com quem eu apenas Namorei O patrimônio Que eu comprei Nesse período Será que eu vou ter Que pagar a pensão? E N situações Que você pode imaginar As circunstâncias E todo mundo pode imaginar Por exemplo A pessoa está namorando Um casal de namorados Eles Aí eles separam Aí um dos dois Pode entrar e alegar Que a harmonia estável Pois é Porque aquela norma De poesia Gente É um poema É um perigo Isso que está Namorando E quem mais Aí O que que começou A aparecer Lá Logo que o código civil Foi aprovado Eu participei Gratuitamente Graciosamente Da equipe de juristas Assim como Vários juristas Que participaram Dessa equipe Eu trabalhei Na parte de família Do código E na parte De responsabilidade civil E eu comecei Eu propus Prazo Mas não podia Por causa do regimento Eu propus Moradia Sob o mesmo teto Também não podia Por causa da mudança E tal Que iria pro senado Voltaria pra câmara E o código civil Não entraria em vigor Então Não deu Pra acolher As minhas propostas O Fiuz O Ricardo Fiuz Que era O relator do projeto Na fase da câmara E essa comissão Trabalhavam juntos Aliás Eu montei Uma parte Dessa comissão A pedido do Fiuz Grandes juristas Grandes juristas Menos eu Todos grandes juristas Menos eu Muito bem Aí Quando O código Entrou em vigor Eu pensei O que que nós O que que nós podemos Imaginar no ordenamento Jurídico Pra evitar Esse tipo de ação Que você comentou De um namorado Que pra se vingar Do outro Já que a lei Não exige Convivência Sob o mesmo teto Vai e promove Uma ação Dizendo Não Nós não convivemos Sob o mesmo teto Mas nós viajávamos juntos Nós Eu dormia na sua casa Uma vez por semana Né E etc E etc E etc Bom O que que pode ser feito Eu pensei Declaração de namoro Porque o código Prevê Um instrumento Que é prova Não é um contrato Que daí passou A ser chamado de contrato Por quem não sabe O que é contrato E pegou o termo Contrato Porque não é contrato Porque contrato Forma Modifica Ou extingue Uma relação Que tem efeitos jurídicos O namoro Não tem efeitos jurídicos Então é uma declaração Mas é uma prova Né Os dois vão lá Declaram Inclusive Em instrumento particular Com testemunhas Ou Pra ter mais segurança No cartório de notas No tabelionato de notas Que daí fica mais seguro ainda E a declaração vale Não é pra sempre De repente Aquele namoro Pode virar uma união estável A declaração deixa de valer Agora não É namorado Ficar namorando um ano Dois anos Renova né Renova Bom Pelo menos de Um ano em ano Né Ou vai namorar três Quatro anos Por que que a pessoa Não pode namorar quatro anos Por que que a pessoa Tem que ser a vida Como companheiro Ou convivente Com efeitos jurídicos Porque quer namorar Dez anos Eu te pergunto Tem cabimento? Não Né As pessoas não tem que ter Autonomia da vontade Claro 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 Tem que ter o direito De falar Não porque Está tendo uma relação De afeto Afetividade Já gera efeitos jurídicos Não é Porque agora é assim Sabe Tem uma ideia Três loucada De que afeto Afeto por si só É um valor jurídico Afeto é sentimento Sentimento como valor jurídico O princípio Que informa tudo Que há no direito de família Como é que o juiz Mede o sentimento? Não é? E o neoestável não é isso O neoestável é Entidade familiar A própria constituição diz Né Bom Ah então Criei essa declaração De namoro Foi publicada Na Folha de São Paulo É Portanto tenho prova Do ineditismo E que eu não falei Em contrato É Muito bem Aí O tempo passou Começamos a perceber Especialmente na advocacia Que Advocacia familiarista Que é o caso Do meu escritório Entre outros escritórios Mas eu comecei a perceber Já que eu sempre dei aula Estava no código Estava lá na comissão Então mais preocupada Com tudo isso Comecei a pensar Bom Nós temos que encontrar Outros meios Além da declaração De namoro Não deixar só Como uma união De fato Sem uma declaração Uma Um pacto Quando existe União estável Realmente Quando o namoro Se transforma Em união estável Pacto de união estável Perante um tabelonato De notas Sim As pessoas vão Ao cartório De preferência Informadas antes Por um advogado Que vai ouvi-las Vai Enfim Formular até Uma minuta Mas se não vão direto Ao tabelonato de notas Porque o tabelonato de notas Tem Uma excelente Via de regra Uma excelente formação Ele tem obrigações Previstas no código civil De avaliar Se As partes Estão As partes Eu digo Supostos conviventes Sim Então mesmo Vivendo em união estável Sabem o que é União estável O tabelão tem que perguntar isso Quando começou Mas começou quando? Quando brindaram Lá com o espumante Ou com a caipirosca Ou quando Passaram a ter Uma família Uma família Porque a gente confunde muito Com essa coisa de morar junto Estamos morando junto Morar junto é união estável Mas é É Aí é Aí é Entendi Porque não existe Não pode existir Por um critério objetivo Duas pessoas existirem Vivendo juntas A não ser que sejam amigos Irmãos Mas que não estejam Formando uma família Namorado Cada um vive na sua casa Mas lembra Que união estável Também pode existir Em casas diferentes Lembra? Sim Então é uma complicação Mas com esse pacto Isto já Dá uma segurança De quando começou Exatamente Quando começou Aquela Aquela entidade Familiar Que via de regra Quando passam a morar juntos Mas mesmo que não tenham Morado juntos Por exemplo Não estavam morando juntos Porque um estava morando Em João Pessoa Na Paraíba E o outro estava morando Por circunstâncias Outras em São Paulo Mas já estavam Com uma entidade familiar Sim Então é muito subjetivo Tudo isso Então fica declarado E é um pacto Não é só uma declaração É um pacto É como se fosse um contrato Entendi Tá? Muito bem Eu prefiro o pacto Que eu acho que é um termo mais Delicado para a situação Mas é um contrato Aí quando termina Essa relação em vida Ou seja Não dá mais certo No tabelonato de notas Também É bom Declarar que terminou É Mas não um declarar Que terminou Oi Terminou Não Os dois juntos Vão Fazem o destrato Estabelecem Partilha de bem Terencial ou não O que fica para um O que fica para o outro Se tem pensão Se não tem pensão alimentícia Enfim Ali ajustam O final da relação É O que que teve de novidades Em junho Do ano passado E o tempo passar muito rápido Nós já estamos aqui Né? É Né? Quase um ano, né? Não é Ou cerca de Em junho O Congresso Nacional Tratando Da desburocratização Dos cartórios Registros de imóveis Toda a parte De certificados digitais De Utilização dos serviços Extrajudiciais Por meios virtuais Resolveram enfiar ali Uma norma Uma regra Que diz o seguinte Que foi inserida Na lei de registros públicos E essa lei Modificou a lei de registros públicos Artigo 94A Da lei de registros públicos Essas duas pessoas Que estão namorando Só namorando Só namorando Mas está dormindo Um na casa do outro Naquele dia Tem uma noite Deliciosa Ai meu Deus Lá vem E Um é mais esperto Que o outro Porque sempre Numa relação Um é mais esperto Que o outro Faz parte Claro As vezes um é mais inteligente Que o outro As vezes Este é mais esperto Que o outro Inteligência Não é sinal de esperteza Esperteza Não é sinal de inteligência A gente sabe que é assim O espertinho Ou a espertinha Vira e diz assim Olha nós vamos amanhã Declarar o nosso amor No registro civil Não é no tabelionato de notas Que tem toda aquela formação Que tem toda aquela estrutura Para verificar Avaliar É no registro civil É onde você vai lá Que tem o carimbo Carimbal Carimba Carimba Porque o registro Registra Que lindo Que lindo E o espertinho Vira para Coitadinha Ou inteligente Ou vice-versa Porque tanto faz Má fé existe Tanto de mulher Quanto de homem A gente sabe disso E eu sou pela absoluta igualdade Até nisso Nas coisas boas E nas coisas que não são boas E ele diz assim Olha Ou ela Vamos lá declarar O nosso amor E é um formuláriozinho É simples É como entrar na internet E comprar uma Uma Um liquidificador É Porque é simples É Mas é importante Porque nós vamos declarar O nosso amor Vamos lá O oficial apresenta Ou algum substituto lá Do registro civil Apresenta um formulário Não é uma escritura pública Num tabelionato de notas Escrita toda Para aquele casal É É um formulário Formulário É Tá ali Nome e tal Os dados principais E vem Início Ah Ele fala pra ela Se ele é o esperto E ela é que tem dinheiro Ela é que é rica É Nós começamos O namoro Que já era Uma relação Muito forte De união estável Há dois anos Sim Como você vai declarar Que o início foi agora Só por causa da noite de ontem Você tá me ofendendo E ela vai e põe Há dois anos Só que ela comprou Nesses dois anos Um apartamento Um carro Ele não comprou nada Porque ele gosta de gastar dinheiro É Ou a recíproca É verdadeira Eu gosto sempre de culpar as mulheres Para não dizer que eu sou feminista Sim, sim Então nesse caso A esperta é a mulher Né E aquilo vai valer A norma diz isso E pior E o outro vai E a pessoa vai sair feliz Ai que lindo Dois anos Ah Ele já considera dois anos Não, ela né No caso é ela Ela é espertinha Ela considera dois anos De família Não faz ideia Dos efeitos disso Porque a ninguém é dado o direito De ignorar a lei Mas na realidade A gente tem que olhar a realidade As pessoas ignoram a lei Quem que conhece a lei? Quem é? Da área jurídica Sim, sim, claro Ou tem Alguém muito próximo Da área jurídica Mas nem todo mundo tem isso Aliás, a maioria não tem Bom Alguém próximo Um pai, um irmão Enfim Um primo Bom Aí Pode ter outra situação Como não? Pode ter a situação De Numa noite Muito Muito acalorada De brigas De discussões Que não é incomum Um casal Todo casal discute Sim Né? Ainda bem Porque conversa, né? Claro E discute E às vezes briga Um virar para o outro Vou pôr o homem O espertinho Agora, tá? Senão vão dizer Que eu sou machista Tá O homem Vira para a mulher Né? Que é uma mulher Digamos que Está bem Né? Os exemplos Estão sendo dados assim Né? Muito espontaneamente Mas sem nada específico Né? Mas pode acontecer E ele diz assim Olha Vamos terminar isso Pelo menos registrar lá Em cartório O homem está bem O homem está melhor De patrimônio, tá? O homem está melhor De patrimônio Vamos lá E serve também Para as pessoas Do mesmo sexo Essas histórias Tudo Tudo, tudo Quando eu falo em união Homem-mulher A gente está falando Dois homens Dois mulheres E com o mesmo perigo Os mesmos riscos Sim Né? Dessa lei Sim Então o homem chega E diz assim Olha, vamos lá Vamos Declarar lá Que nossa relação Não existe mais Porque Eu não aguento mais você Ah, tá bom Vamos Terminamos isso Vamos lá O formulário Terminou Hoje Certo? Estão lá no cartório De registro civil Mas eles tinham feito A primeira De que estavam No cartório De registro civil Sim Tudo no registro civil Né? Mas não é o mesmo casal Né? Não Aí nós já estamos pensando Em outro Bom Então Tal Declarou Que terminou Daí ele chega pra ela E diz assim Ah Vamos voltar Viver junto Assim Pelo menos Dois dias Na semana Mas como família Tá? Ah, como família Natal Páscoa Né? Ano novo Conta Assim Pode ter Um paga a conta Do outro Né? Família, né? É, sim Família Família Ah, tá bom Eu acho que vai dar certo Porque assim A gente não fica Todo dia junto Não briga, né? E daí Ele é que Trabalha Ele é que Ela trabalha também Mas ganha menos Ele é que Portanto tem condição De comprar Mais bens Né? Um patrimônio maior E daí Como ele já Declarou que não existe Mais união estável Depois de um ano Ele vai E compra Uma fazenda Quem sabe Um apartamento Um apartamento De 17 metros quadrados Porque hoje tem apartamento De 17 metros quadrados Quer dizer Não importa o que Do apartamento De 17 metros quadrados A fazenda A cobertura Ou Junta Na sua conta bancária E faz aplicações Financeiras De monta Né? Porque vai ganhando dinheiro Aí passado Um tempo Ele diz Ah, enjoei de você Agora eu não quero mais Se a gente não vive Mais uma família E ela procura um advogado Para Obviamente Ter os direitos Sobre a fazenda Ou apartamento De 17 metros quadrados Ela não faz ideia Ela foi no registro civil Fazer uma declaraçãozinha Um formulário Como uma compra De uma coisa Em internet No fim ao cabo É a mesma coisa E O advogado vai dizer Para nós Espera um pouquinho A senhora declarou aqui Que não tinha mais União estável Então se a senhora Fez esse formulário Depois o que se subentende É que foi namoro Aí não tem direito a mais nada E essa é a lei É Então o que fez a ADFAS Associação de Direitos de Família E das Associações Que eu presido Que defende a família E os membros da família É Promoveu uma ação direta De inconstitucionalidade Dessa norma E está em andamento Há quem diga na internet Que já terminou É E que a ADFAS perdeu É Que fofoca e fofoca jurídica Que fofoca Maledicência jurídica Vocês não imaginam o que é É pior do que fofoca De programa de televisão É Ah Programa de televisão Eu digo sabe Que tem os programas de fofoca É muito Porque não é o teu caso É muito pior Né Bom Aí Não terminou Está em andamento E para que essa ação Declare a inconstitucionalidade Dessa norma É Entramos também Com pedido de providências No Conselho Nacional de Justiça Para que Como a gente sabe Que no Conselho Nacional de Justiça Os processos são mais rápidos Porque esses Esses formulários Vão sendo preenchidos Né É Então precisa ser rápido Né Sim Para evitar A judicialização Inclusive Porque as pessoas Vão parar todas No judiciário Com certeza Né Muito mais do que antes É No Conselho Nacional de Justiça Teve um provimento parcial Foi dado parcialmente O nosso pedido O pedido da Defaz Para pelo menos Quando houver Filhos menores Daquele casal Não poder ser feito Por formulário Entende Vai ser feito Na presença de um juiz Com o Ministério Público Como era A norma anterior E outra coisa É necessária A presença de advogado Na dissolução Entendi Na declaração Da extinção Melhorou Mas Não resolveu Não resolveu Infelizmente O nosso tempo é curto Vou ter que chamar você de volta Porque o papo está muito interessante A gente queria continuar A gente queria continuar Tirando mais dúvidas E Bem que a gente está Assim A gente fica até com medo Agora De namorar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo É declaração de namoro Tabelionato de notas Para fazer o pacto Pode pagar um pouquinho mais Não sei Questão de monumentos Não sei mesmo Pode ser que seja um pouquinho mais Vale a pena Pela segurança E depois Vai destratar A união estável Fazer extinção Vai no tabelionato de notas E se tiver filho Vai para o juiz É isso Vai dar toda a segurança Tranquilo Então pode namorar Tranquilo Eu vou te dar agora O selinho da Eve Esse que a gente fez Para pegar na geladeira Eu quero falar também Dos nossos parceiros Que lindo A Galpão 08 A loja que me veste No Shopping Guatemide São José do Rio Preto Sempre maravilhosa A cora Uma gracinha encantadora E das tintas Luxe Color A tinta da pintura inteligente Com as mulheres firmes Mulheres que fazem O Brasil assim como você Regina Um orgulho falar Da Luxe Color E um orgulho tão grande Ter você aqui conosco hoje Que abrilhantou o nosso programa E eu tenho um orgulho maior ainda Eu fui colega de graduação Da minha querida Regininha Que sempre esteve ao lado Nossa enciclopédia viva De Eve Camargo Nossa Regininha Nossa Regininha Está ali assistindo a gente Obrigado meu amor Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos novamente Com mais um Café com Selim E agora Música Legenda Adriana Zanotto